Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wesleyan PT, link na descrição. Recentemente quem chamou muito a atenção foi a super estrela canadense Natalia. Isso porque ela afirmou que gostaria muito de enfrentar a sua grande amiga Beth Phoenix. Ela disse que embora elas tenham trabalhado juntas durante um bom tempo, acabaram se enfrentando apenas uma vez. Então ela, Natalia, estava praticamente desafiando Beth Phoenix para sair da aposentadoria para elas terem mais uma luta. E recentemente o ex-lutador da WWE, Kevin Nash, lançou diversas críticas aos novos lutadores da companhia. As críticas de Kevin Nash seriam relacionadas ao fato dos lutadores mais jovens não estarem vendendo muito bem os golpes. Ele citou inclusive exemplos de alguns lutadores inclusive conseguirem dar kick-out no 1 depois de levarem inclusive mortais. Ele ainda concluiu que recentemente vem notando que as mulheres vem tendo mais psicologia no ringue do que os próprios superstars. E sem dúvidas, Randy Orton nesse ano de 2020 vem fazendo uma apresentação sensacional no seu personagem. Fato é que após enfrentar diversos nomes na WWE, foi perguntado se havia algum superstar dos sonhos que ele nunca enfrentou e gostaria. E Randy Orton respondeu que seu adversário dos sonhos seria ninguém mais ninguém menos que Macho Man Randy Savage. E como a maioria de vocês já devem saber, Undertaker nesse ano de 2020 aparentemente se aposentou dos rings. Seu último combate até então acabou sendo esse da WrestleMania 36 contra AJ Styles. Entretanto, o Survivor Series desse ano vai se aproximando e nesse evento será completado 30 anos de Undertaker na WWE. Por conta disso, começou a ser especulado que Undertaker estará presente nesse Survivor Series para comemorar essa grande data. Apesar disso, é esperado que o Dead Man apenas apareça para um pequeno segmento e celebração e não para lutar.